Eu queria conhecê-lo como o cachorro do Logan Fell. Eu saí de lítio de calça. Não tem. Não tem nem. Bonitinho. Que bonitinho? Não tem nada de bonitinho, né? Tá fazendo o que com isso? Eu fui ao cofre do banco ontem e tirou de lá. A mamãe tinha permitido esse meu óculos que encostaria para os limites do conselho.